O que aconteceu? Matheus! Estou aqui, estou aqui Ah, tudo bem, cara! Caralho! Olha, é para o Pri! Não pensas ir à minha mãe para ele ir para o hotel, para a festa? Não! Mais atrás! Mais para trás, cada um está a tirar fotos do pau! Tchau! Ah! Obrigada! Você gostou? Vamos! Vamos, vamos! Você e eu? Atenção! Muito obrigado, meu irmão! Ah, para mim? Peguei o gol pedaço! Não! Obrigado! É preciso eu te meter em nome! Estás jogadora! Estás jogadora! Estás jogadora na vanguia! Ah! É outra! É outra! É outra! É outra! É outra! É outra! Transcrição e Legendas Pedro Negri